Só nesta última segunda-feira, dia 15, quatro motocicletas foram roubadas em balsas. Das quatro, três foram recuperadas. A recuperação dos veículos foi através da equipe do Esquadrão Águia de Balsas, que fez diligências e conseguiu localizar e encontrar as motos roubadas, sendo uma Pop, uma XRE e uma Titan. Os veículos foram encaminhados para a delegacia de balsas e estão à disposição dos proprietários. O Major Jean Levy, subcomandante do quarto BPM, traz detalhes sobre o trabalho que foi executado pela equipe do Esquadrão Águia. Ontem na cidade a gente teve algumas ocorrências de roubo a veículos, onde quatro motocicletas foram roubadas, tomadas de assalto. Mas com a intervenção pronta da equipe do Esquadrão Águia, a gente conseguiu recuperar três dos veículos. E está trabalhando também para identificar os autores. Hoje, com o sistema de monitoramento da cidade, tem facilitado e ajudado muito a segurança pública.